Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, trazendo mais esse vídeo aqui para vocês e nesse vídeo nós vamos estar falando aí sobre peito seco, né? Ou peito de guilha ou carquésia, né? Beleza? Cada estado o pessoal conhece como um tipo, tá? E nós vamos estar falando sobre os sintomas, tá? Que dá no seu passo. Nós vamos estar falando como prevenir, como tratar, beleza? Então, pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente aqui agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal, você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, você que deixa o like, você que deixa os comentários, meu muito obrigado, tá? Fico muito feliz mesmo, tá? E tudo que a gente faz aqui no canal é para vocês, tá? Sem vocês não teria sentido algum, tá bom? Pessoal, e também você que ainda não é inscrito no canal, está vendo esse vídeo, pessoal, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Clique em se inscrever, clique também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado, você vai ser avisado. O meu nome é Valdecir e esse é o canal CF, Criadores de Canários no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, e já iniciando o nosso vídeo, pessoal, aqui no canal, eu sempre gostei de trazer vídeos falando também sobre tratamentos de doenças, né? Por que, pessoal? Quando eu iniciei o canal aqui, eu tive um pouco de dificuldade, né? De encontrar vídeos que falavam de doença. O pessoal tem um pouco de receio, tá? Até hoje o pessoal acha que a pessoa que está falando de doenças é porque o seu canário tem doente e tal, e o povo tem um certo preconceito, beleza? Mas, pessoal, não sei se você já reparou, na época de escola nossa, né? É que sempre tinha algum assunto que a professora está me explicando, mas a gente tinha dúvida, mas não perguntava com medo de se expor, né? Quem já não passou por isso, né? A professora, no final, perguntava, todos entenderam? Tem alguma dúvida? E todo mundo ficava quietinho. Por que, pessoal? Tinha medo de fazer uma pergunta e acabar se expondo, né? E a criançada ali acabava tirando o sarro mesmo se fizesse alguma pergunta nada a ver, beleza? Então, no mundo nosso também, aqui na Canaria Cultura, aqui nas redes sociais, no YouTube, o pessoal tem um pouquinho de receio, né? Graças a Deus, vem que surgiu alguns YouTubers aí relacionados à Canaria Cultura que, de uma forma simples, né? Tem falado de doenças, tem falado como tratar, né? E um desses daí é o Rivaldo Canario Sabrina. Um abraço pra você, Rivaldo, tá? Ele sempre traz ali o conteúdo do seu canal, conteúdo muito bom, né? E também tem no canal dele falando de problemas, de o que acontece no dia a dia do Canario, né? E isso é muito importante. Outro canal também que o cara está começando aí, gente boa, é o Repórter Luiz, né? Gente boa demais da conta e ele sempre está ensinando lá também como tratar algumas doenças, tá? E eu acho muito importante, porque, pessoal, o canal tem que ter entretenimento, mostrar cada pássaro, é bonito, mas também tem que ter aí algo voltado a resolver os problemas sérios dos canários, tá? Não há quem crie canário que afirme que, olha, nunca tive um canário doente ou meus canários não ficam doentes, tá? O que a gente pode afirmar é que se a gente fazer um bom tratamento, cuidar bem dos pássaros, a gente vai ter um pouco índice de doenças, né? Vai diminuir muito, né? Tá? E é sobre isso que eu quero falar pra vocês. Então, o canal aqui é direcionado também a falar de problemas, de doenças, que aquilo que acontece de fato com o seu canal, você que está iniciando, que não tem muita experiência e nós queremos te ajudar. E o assunto de hoje, como eu já adiantei aí, é o peito seco, ou seja, peito de guilha ou caquésia, né? Conhecido também como coxidiose, quando o assunto é, são os coxídeos, beleza? Pessoal, pra vocês entenderem melhor, o peito seco não é caracterizado uma doença, porque, pessoal, não é uma doença, é um sintoma que o seu pássaro vem passando de falta de nutrientes. Imagina uma pessoa que está desnutrida. Vamos supor lá que a pessoa ficou sem se alimentar, sem beber água, né? Já aconteceu aí com pessoas, né, que... Acidentes de avião lá na selva, lá e ficou, né, vários dias sem se alimentar. Essa é uma pessoa desnutrida. Ela não está doente, ela está debilitada. Tá? Então, se você der uma alimentação, cuidar dessa pessoa, ela vai voltar, né? Ela vai ficar uma pessoa sadia. E o canário é a mesma coisa. Quando você vê um canário com peito seco, né, é... Você já tem na tua mente que o pássaro está desnutrido. Então, o pássaro que morre de peito seco, ele morre de fome, tá? Porque ele perde o apetite, não se alimenta, já não tem mais força de quebrar ali a semente, de se alimentar e acaba morrendo de fome, tá? Beleza? O peito seco nada mais é, pessoal, que o pássaro, ele por não se alimentar, devido a vários fatores que nós vamos estar falando agora já, ele consome, o seu organismo consome as reservas de proteínas que tem no seu corpo. E por isso que ele come toda a musculatura ali do tórax, né, do peito ali, acaba ficando aquele facão ali, somente aquele osso ali, por isso chama peito seco, que realmente fica seco o peito seco ali do pássaro, o peito do pássaro, né? Pessoal, aí os sintomas que causam isso aí, primeiramente, pessoal, é falta de higiene, tá? Higiene é fundamental pra você prevenir, beleza? É... higiene, quando eu falo higiene, não é só na gaiola, no fundo da gaiola, não é gaiola, puleiro, água, né, os bebedor tem que estar sempre ali com água limpinha, tá? Tá, certinho? É... pessoal, é... uma coisa que é muito importante, que ajuda muito no manejo em relação à higiene da alimentação, e eu recebi recentemente, aí, da Injetos Forro, são aqueles porta-farinhada que eles fabricam, pessoal, que é simulando aí um porcelana, ele é pesado, não quebra, tá? O fato melhor aí é que ele não, ele é nem quebrado, já caiu o meu no chão aqui e eu achei que ia quebrar, ele não quebrou, né? É... eles não quebram facilmente, tá? E eles... é lisinho, né, tipo porcelana, fácil de você fazer a limpeza. E tem o pezinho ali que você põe, né, e o pássaro vai comer naquele lugarzinho ali, não vira com o pássaro comendo, é... perfeito, pessoal. Se você chegar na veterinária, na agropecuária, tu aí, né, é... falei veterinária, na agropecuária, e você perguntar se tem comedor farinhada, vê se a marca é Injetos Forro, tá? Beleza? Porque a Injetos Forro é um material, é... tipo uma resina, pessoal, que chega muito próximo da porcelana. E é muito bom de você fazer a limpeza ali. Quando o pratinho ali é de prástico e você limpa, ele vai ficando com aderência e sempre fica resíduo ali, tá bom? Beleza? Por que que eu tô falando isso nesse vídeo? Porque quando você coloca um portão farinhada, aquele plástico, ele acaba andando entre os... onde o pássaro está. E ele sempre acaba em algum lugar onde o pássaro acaba defecando em cima do alimento. E vocês sabem que o alimento contaminado com fezes, possivelmente o seu pássaro vai adquirir a coxidióse, que também causa o peito seco, tá? Então, pessoal, vamos cuidar, vamos prestar uma atenção na hora de comprar utensílios para nossas aves aí. Comprar utensílios que favorecem o manejo, tá bom? Então, ó, a higienização é fundamental, tá bom? Vai fazer com que o seu pássaro elimine aí a porcentagem de doença no seu canaril. Outra coisa, pessoal, é a alimentação da sua ave. Muitas pessoas confundem o alimento que o pássaro gosta e acham que o alimento é bom. Ah, meu pássaro come que é uma beleza, tá? Mas, pessoal, e a nutrição, né? Como que a nutrição... Quais são os nutrientes dessa paninhada, desse alimento que você está dando para o seu pássaro? Só para vocês terem ideia, semana passada eu levei como almoço para mim macarrão. Como descendente de italiano, eu adoro uma macarronada, levei macarronada, né? E, pessoal, comi que é uma beleza. Saciou. Só que quando foi lá para as duas horas da tarde, eu já estava com fome novamente, né? Por quê, pessoal? Porque ela sacia, mas não tem todos os nutrientes que você precisa, tá? Então, pessoal, é... É diferente você comer uma feijoada, você comer um arroz, feijão com ovo e carne, então é diferente, tá? Estou fazendo isso aí para vocês ver, né? Assimilar melhor. Então, pessoal, a alimentação do seu pássaro não é aquela alimentação que o seu canário gosta, não. É aquela alimentação que tem os nutrientes, tem microbióticos, né? Prebióticos, absorvendo mitoxina, né? Que tem tudo ali que o seu pássaro precisa para ter uma vida saudável a vida toda, tá? Então, a alimentação é muito importante também. Outra coisa, pessoal, que causa muito peito seco nos pássaros é deixar o pássaro em corrente de ar. Nós sabemos, pessoal, que para o pássaro manter a temperatura do seu corpo, ele gasta muita energia, tá? Então, o pássaro fica gastando energia para manter a temperatura do corpo, acaba aí sofrendo uma perda de energia muito grande, não consegue suprir essa perda através da alimentação e acaba adquirindo sintomas aí do peito seco. Então, a ave, ela tem que ser sempre mantida em lugares que não bate corrente de ar. A corrente de ar, a gente fala, porque a temperatura baixa e sobe, o pássaro tem que estar ali mantendo, usando a energia para manter a temperatura. Então, tem que ter um lugar adequado, tá? Outra coisa também que faz com que o seu pássaro tenha o peito seco, pessoal, é tumores, tipo o quisto de pena. O ano passado, mediante o cruzamento que eu fiz, eu tive alguns problemas com pássaros com o quisto de pena e eu vi que a maioria delas estava com o peito seco, tá? Por quê? O quisto de pena faz com o judio do passarinho. O passarinho perde o apetite, para de comer, tá? E, pessoal, vírus também, como a micosplasmose, né? É muito importante, pessoal, você cuidar desde o nascimento do filhote, né? Você cuidar da alimentação para prevenir esse tipo de enfermidade, né? Tá? Então, o fator principal é você conhecer o seu pássaro e perceber mudanças significativas. Olha, o meu pássaro estava cantando, estava bonito, beleza? Agora ele está ali paradinho, embolado. Olha, álcool está diferente. Está estranho com o seu pássaro aí. Você tem que cuidar melhor dele, tá bom? Então, pessoal, então, para prevenir isso aí, para você tratar, nós sabemos, pessoal, que o melhor antibiótico para o pássaro é o calor, é a temperatura, né? Então, pessoal, o que você tem que fazer? Catar esse pássaro, colocar numa gaiola e você pode estar usando uma lâmpada, como aí, gerador de calor, né? Entre 30 e 35 graus e você pode estar colocando aí, pessoal, nos 3, 4 primeiros dias manter a temperatura entre 30 graus, 35 graus e depois você pode ir abaixando. Use um dimmer para abaixar a temperatura dessa lâmpada, né? Para você poder estar salvando o seu pássaro e colocar comida molinha, pessoal, tipo polenta, né? O meu filhote que come tudo é polenta, pessoal. Eu dou farinhada, mistura de semente e também dou polenta, né? Fora as verduras que eu ainda vendou, né? Couve, mel, meirão, tá? Então, pessoal, vou estar fazendo a polenta agora e vou estar postando um vídeo para vocês verem. A polenta, vocês podem estar colocando, pessoal, alimentos na polenta que ajudam o seu pássaro a recuperar, tá? A Angercal tem um produto que se chama coxinol, tá? Você vai colocar 20 cápsulas em um litro de água ou em um quilo de farinhada, tá? E dá para o seu pássaro aí entre 10 a 15 dias, né? Para estar salvando o seu pássaro, beleza? Tá? E na polenta aí você pode colocar o ovo, que nem eu coloco, né? Eu coloco o plobaque, né? Que tem leveduras vivas que ajudam a recuperar a imunidade da ave, tá bom? Beleza? Certinho? Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, vamos cuidar da nossa ave, tá? E vou deixar o vídeo aí da polenta aí para você fazer. Dá para o seu cilhote, tá? E eles crescerem sadio e forte aí, tá bom? Forte abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tá? Obrigado pela sua companhia e que o Senhor nos abençoe aí e uma ótima reprodução a todos vocês. Fica com Deus, em nome de Jesus. Pessoal, eu vou fazer, então, eu vou estar usando fubá aqui, ó. Tá? Acabou meu fubá aqui e acabei inteirando com um pouquinho aqui de... É, quase a mesma coisa de fubá. Isso aqui é farinha de milho, né? Flor do campo isso aqui. Eu coloco um tanto de Deus aqui de fubá, né? Fubá, né? Mas antes eu faço o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu pego gordura de porco aqui, ó. Entendeu? Ó, gordura de porco. Eu pego um pouquinho de gordura de porco para dar um... A gordura de porco, ela é saudável, sabe? Dá um saborzinho, né? Então, eu ponho aqui, ó, na panela. Pouca coisa eu coloco. Coloco muito, não. Só mais para dar um... Um sabor mesmo, né, na... Deixa eu ligar o fogo aqui. E eu já... Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar água aqui, né? Pessoal, essa é a polêmica que eu faço com meus fiotes, né? Deixa eu colocar água aqui. Coloco dois copos de água. Depois eu vejo se vai precisar mais ou não, entendeu? Você já pode colocar... Aos poucos. Você coloca ainda... Enquanto a água ainda está fria, porque daí não empelota, sabe? Aí ele dissolve melhor. Aí o fubá, ele dissolve melhor. Se você colocar enquanto a água está fria, entendeu? Se você deixar a água esquentar para você colocar, aí vira aquelas pelotas. Olha como é que dissolveu bem, entendeu? Então, essa aqui é a farinhada que eu vou fazer com meus filhotes. Farinhada na polenta, né? Farinhada já dou a... A da Jercal. Isso aqui é um alvo a mais, né? Beleza? E também, pessoal, eu coloco aqui um pouquinho de sal. Que ajuda aí o... Os pássaros estão comendo melhor, né? Tem pouquinha coisa também. É... Deixa eu colocar aqui. Uma pitada de sal. Eu tenho outro vídeo fazendo a polenta aí. Então, você pode fazer uma polenta normal. Do jeito que você faz aí, tá? Cada um faz de um jeito, né? É... Sempre você tem que estar mexendo assim, né? Então... Polenta vai de cada um, né? Eu coloco um pouquinho de gordura de porco, um pouquinho de sal. Pra dar um gostinho, entendeu? E sabe que o milho é sempre nutritivo, né, pessoal? O milho, por si próprio, já é nutritivo, né? E eu acrescento aqui mais dois... Pode apanhar mais. Eu vou apanhar dois, que é o que eu tenho aqui. Dois ovo caipirio também. Opa! Caiu a casca aqui. Então, eu coloco aqui junto, né? Eu já coloco logo no início da fervura pra... Tô quebrando um com a mão só aqui, pessoal. Por isso que... Acaba caindo. É isso. Fazendo uma ambança, né? Pessoal? Então, deixa eu lavar minha mão aqui. Mostrar pra vocês, né? Então, aqui está, ó. Eu vou mexendo aqui, ó. Daqui a pouco você vai ver que a polenta vai engolçando, né? E o ovo vai desmanchando, tá vendo? O ovo de caipira é bem vermelhinho, viu? Você pode apanhar mais ovo, viu? Tanto que você quiser. Eu faço isso aqui, pessoal. Depois que eu termino de fazer a polenta aqui, eu acrescento aqui, ó. É esse produto aqui, ó. Que é o plobac. Que tem leveduras aí, que ajuda o filhote, né? Então, eu coloco na polenta. Quando ela está mais fria, né? Mingau aqui, né? Eu vou estar colocando aqui. E mexendo. Vou colocar mais um pouquinho. Essa 5 gramas, 7 gramas mais ou menos tudo. Beleza? E beleza. Agora eu vou pôr no prato, esperar estrear mais e dar pros canados, tá? Lembrando que isso aqui, ó, tem leveduras vivas, tá? Então, são os plobióticos, né? Beleza? São plobióticos que ajudam aí no sistema digestivo do filhote, do pai, da mãe, tá bom? Por isso que eu dou pros meus canados na polenta. Porque na farinhada já tem, tá bom? Vamos aguardar agora o próximo. Daqui a pouco eu vou dando pros meus canados aqui, tá bom? Pra vocês poderem acompanhar, tá ok? Pessoal, já estou aqui com a polenta fria, né? Tá uma temperatura bem morninha, bem legal. Esse aqui é o porta farinhada, pessoal, que eu falei pra vocês, né? Da Jetsu, ó. Olha que material, pessoal. Ele é pesado, grossinho, tem pezinho aqui, ó. Olha a diferença desse aqui, ó, que eu usava. Tá vendo? Ó, muito... Esse aqui é muito leve. E o pasto leva pra todo lado, né? E esse aqui é pesado, né? E olha, esse aqui, ó, o material dele é uma resina fácil de limpar. Esse aqui, como ele é plástico, ó, a gente vai limpando, vai ficando essa aderência aí, onde é branca aí, ó. É uma aderência que tem, sabe? Ó. E acaba, pessoal, é ficando resíduo nessas aderências. Por isso que não é muito indicado de plástico, né? Beleza? E esse aqui, pessoal, é de... É uma... É um componente muito bom, né? É um utensílio que vai te ajudar muito na higiene do seu pasto. Pessoal, vamos lá, então? Vou... Eu corto em cúbico, tá? A polenta, né? Vou mostrar aqui pra vocês, fica bem durinho, ó. Ó, isso aqui, isso aqui, ó. Fica bem durinho também, né? Os pedacinhos, né? Vou tá colocando pros canários que estão... Caso as mães tão tratando os filhotes, na verdade, eu vou colocar pra todos eles aqui, né? Mas pra mãe, pros que tão com filhote, eu coloco um pouco mais aí, tá bom? Vocês acompanham aí, tá bom? Já, já nós vamos ter com os bichinhos comendo. Pessoal, já tá colocado aí, né? Pras mães que tão com filhote, eu coloco um pouco mais, né? E vamos lá, dá pro filhote, beleza? Vocês querem me acompanhar aí? Vamos lá, então. Aqui tá meus canários. Aqui tá com filhote. Aí eu vou colocar um pouco mais, esse aqui que tem um pouco mais. Eu sempre coloco aqui, pessoal, nesse cantinho aqui, onde não... O canário não desce, ó. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar essas belezuras aí comendo. Certinho? Vamos lá, então. Esse aqui que tem bastante também, eu vou colocar pra esse casal aqui, pessoal, que tem quatro filhotes de canário verde aqui, coisa mais linda do mundo, né? Vamos colocar aqui pra vocês, eu coloco também no cantinho, que é onde não... Olha lá. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aí, né? De eles comendo. Eles adoram, pessoal. Olha lá, já tá comendo, ó. Olha lá. Eles adoram. Vamos colocar esse casal de vermelho também. Vou colocar pra todos eles, né, pessoal? Esse aqui eu vou colocar... No cantinho de canário, onde não cai fezes nenhum. Isso. Isso aqui é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Vou colocar pra esse casal também. O que é que eu vou colocar no cantinho? Vou colocar pra todos eles aqui, ó. Ó, eu ponho e já vão comer, tá vendo? Olha aí, ó. Isso é mentira. Eles amam. E fora dele gostar, é que faz bem, né, pessoal? Vocês viram lá que tem ovo, tem gordura de porco. E tem o... 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 O plobá que lá que eu coloquei também, que... Que ajuda um monte, né? Olha aí. Facinho de colocar. Esse esporta-faneada realmente é um show de bola. Vou colocar pra esse aqui também. Esse canário tá tudo no ninho aqui, pessoal. É que os ovos estão tirando os filhotos aí também, tá? Olha, um flagro aqui, pessoal. Um ovinho caiu no chão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó. Que coisa, né? Ó. O ovinho acabou caindo ali na grade. Que dó. Mas faz parte fazer o quê, né? Ah, ela deve ter derrubado esse ovinho. Complicado. Vamos colocar aqui também, né? Olha lá. Pessoal, tá tudo comendo já, tá vendo? Deixa eu voltar a câmera. E aqui também pras canárias aqui. Essa canária aqui, ó. Ela tá no ninho já, pessoal. Opa. E ela já tá no ninho ali. Porque eu coloquei ela junto, pessoal. Pra usar ela como uma maceca. Eu coloquei ela junto com aquela lá. Com aquela de olho vermelho. Costuma não tratar do filhote. Então, eu vou tirar de lá e vou colocar pra essa. Que já tá chocando ali. Já tá lá no ninho, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.